E aí, paparazzo rubro-negro. Bom dia, Alê. Tudo bem? Como é que você tá? Tentando recuperar, né? Exatamente, meu amigo. Um dia após o outro, né? Já temos um jogo amanhã. E muita coisa pra falar, inclusive, desse jogo. Inclusive as opções aí que o Tite... Enfim, você vai falar bastante sobre isso. Mas o Flamengo tirando bastante sono da gente. Mas a gente tentando recuperar, como você bem disse. E aí, meu amigo, quais as novas? É... Tem algumas novidades aqui pra trazer. Ruins, né? Ruins e boas. Algumas situações pra gente estar falando aqui. Entre elas, eu acho que o mais importante é que acabei de conversar com uma fonte ligada à diretoria atual que confirmou que somente Rodolfo Landim segura o Tite. Ele alega dificuldade pra encontrar um treinador que aceite ficar até o final do ano, que falta pouco tempo, que o Felipe Ruins não quer aceitar. Agora, a continuidade do Tite, né? No comando do Flamengo na Copa do Brasil é praticamente uma certeza de eliminação, né, Alê? É uma certeza de... E o Flamengo vai enfrentar o Corinthians que vem numa crescente, né? E o Flamengo ainda tem a questão dos desfalques de data FIFA e tudo mais. E o cavalo de Troia, que é o próprio Tite, né? O Tite, ele sabe... Presente de grego. É o cavalo de Troia. Porque, olha só, vou falar pra vocês. O planejamento da diretoria do Flamengo, o planejamento do Rodolfo Landim, e tem que pressionar o Landim, é um planejamento totalmente errado, porque ele já fez isso, eu já falei outras vezes, ele já fez isso com o Paulo Souza e com o São Paulo. Ele, treinador demitido, continuar treinando o time. Que ele banca, né? O Tite... Não, não, não. O Paulo Souza tava demitido e continuou treinando o Flamengo lá em Atibaia, né? O Flamengo hoje tem... O Tite, ele sabe que tá demitido. O Tite sabe que não continua em 2025. O Rizek foi bem ontem. É demitido moralmente, né? Ele tá demitido já, moralmente. Não, e ele sabe que tá demitido. Ele sabe que ele não continua. Ele sabe que a diretoria tá procurando o Felipe Luiz, tentando convencer. E ele sabe que tá procurando o treinador. Meu amigo, isso não existe. No meio do profissionalismo, a partir do momento, você vira pra uma pessoa, tá? E fala, olha, você não vai continuar. Ou você... Ou aquela pessoa trabalha pra você, mas ela sabe que, ó, ele vai me cortar no final do mês. Ou você já bota uma pessoa ali pra fazer o serviço dela, ou aquela pessoa vai falhar. Ou vai tentar te boicotar. Simples. Você acha mesmo que o Tite vai... Você acha mesmo que o Tite quer vencer a Copa do Brasil contra o Corinthians, que é o time dele? Você acha que o Tite quer... Quer fazer uma grande partida pra provar o quê? Pra quem? Né? Contra o Atlético Paranaense, que vem de goleada pro Racing. É, não há mais clima nenhum, né, Gabriel? Inclusive, dizem que tem conversas adiantadas com o Grêmio, tá? É informação da RBS, TV Globo, lá do Sul. O Tite, pro ano que vem. É, é, é. Eu já vi sobre isso também, né? Então, é o pessoal falando que o Tite é o sabotador. Então, é muito triste você ter um técnico como o Tite, que já é praticamente carta fora do baralho. A gente sabe que o Flamengo já busca e ele sabe que a notícia... Ele sabe onde a fumaça afoga. Ele sabe que quando vaza esse tipo de coisa no Flamengo, é porque já tá realmente... O clube já tá procurando outro nome. Então, cara, qual é o respeito que os jogadores vão ter com o cara? Né? Um cara que já perdeu o grupo. É... Um grupo que tá... Né? Cara, que eu vou te falar... Sem confiança. Basta estima. Time pipoqueiro, entendeu? Time que não chuta em gol. Trabalho péssimo. Não tem uma jogada ensaiada. É... É tudo errado. Tudo, né? Time desfalcado. Time sem confiança, né, Gabriel? Uma virada de chave. A gente não sabe como vai ser. Não é um time que demonstra, pelo menos dentro de campo, viradas, por exemplo. Não é um Flamengo de um poder psicológico forte. Né? Por exemplo, o Palmeiras foi eliminado das duas, engatou seis vitórias seguidas. Quer dizer, né? Viraram a chave. Quem garante que o Flamengo vai chegar domingo, mesmo com o time misto, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, vai fazer um bom jogo com o Atlético Paranaense, agora no Maracanã, amanhã, oito horas da noite, encerrando aí a rodada. E na quarta-feira vai enfrentar um Corinthians por uma semifinal de Copa do Brasil, meu amigo, que é o que resta. É isso e brigar pelo G4, apesar que o Rossi diz que ainda quer o Campeonato Brasileiro. Que loucura. Pois é, cara. E aí a gente tem a situação de que todos na gestão do Rodolfo Landim querem a demissão do Tite, e o Landim é o único que segura. Né? Estão tentando convencer, tá todo mundo pressionando, né? E a verdade é que a batata tá assando, porque a gente sabe que o Landim apoia o candidato Rodrigo Dunsch, e essa decisão do Rodolfo Landim de manter o Tite prejudica o próprio candidato dele, que é o Dunsch, porque o cara vai acabar perdendo votos, né? Ele que até pouco tempo liderava as pesquisas, é capaz de já não estar mais liderando, porque você tem um presidente que tá sendo omisso na situação do Tite, que tá deixando um treinador totalmente fracassado no comando do Flamengo, né? E também o Marcos Braz. Todos que estão envolvidos nessa situação aí da manutenção do Tite acabam que estão se complicando. O Marcos Braz é candidato também, é vereador, né? Então, tá pensando mais na eleição, porque no dia seguinte já tava fazendo bandeirada lá na rua. Ah, a vaidade pessoal e política é muito grande nesses caras. Então o Marcos Braz tá pensando mais na eleição a vereador do que no problema do Flamengo, tá deixando o Tite no poder. Então é isso. O pessoal mais que a instituição, né? Então as pessoas estão vendo, né? E é importante até a gente dizer que todos na gestão do Landim, inclusive o próprio Rodrigo Duns, querem a saída do Tite. Mas a decisão do Landim está colocando em xeque, né? A eleição do seu candidato. Vai complicar a eleição do seu candidato. E a cada jogo perdido, a cada... O Flamengo tá... Cara, o Tite, essa questão que eu falei mais cedo do Tite querer colocar time misto contra o Atlético Paranaense é o verdadeiro cavalo. É o presente grego. É isso aí, meu irmão. Correndo fica a risco fora da Libertadores. A gente falou isso. Pode ser porque o ano que vem, o ano passado, né, Gabriel? No ano passado, o Flamengo não ganha Carioca, mas classifica direto pra Libertadores. Esse ano, você não tem ainda garantia nenhuma. Quer dizer, aliás, você tá correndo risco. Essa rodada, mesmo o São Paulo tá na cola, o Bahia tá na cola e o Cruzeiro. O Flamengo pode terminar em 7. Quer dizer, é complicado, meu amigo. Se o Flamengo não mandar o Tite embora, o Flamengo fica fora da Copa Libertadores da América. O Flamengo vai ser eliminado da Copa do Brasil e vai ficar fora da Libertadores. Vai ser o primeiro ano, acho que em 9, sei lá, que o Flamengo ficaria de fora da Libertadores. É inacreditável. Não sei nem quantos anos seguidos o Flamengo vai pra Libertadores. Acho que o Flamengo... Ah, um 5 já, será? Não, não, meu amigo. O Flamengo jogou... Seguido? O Flamengo jogou 2017, jogou 2018... Aí o 19 começa, eita, né? Então são 7, 8 anos, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24. 9 anos depois, o Flamengo não jogaria para Libertadores, cara. Que loucura, 9 anos o Flamengo que participa de Libertadores. Não pode ficar de fora da Libertadores. Jamais. Jamais. E atrapalha todo um planejamento, entrega um Flamengo todo remendado, né? A gente sabe que várias coisas nessa gestão foram boas, né? Saúde financeira, algumas vitórias, mas pode ir para o segundo ano sem... É terrível, né? Pode ser um último ano aí tenebroso mesmo diante desse cenário que o Gabriel Reis compromete. É patrocínio, parte financeira, né, Gabriel? Porque ninguém... Uma Libertadores não é o mesmo investimento, né? Para tudo. Então, realmente, fica muito difícil essa situação do Flamengo. Agora, a questão de poupar é impressionante. a gente questiona, mas os caras estão pobres. Agora, vamos ver quem que ele vai poupar, né? Quem que ele vai colocar? É hora de pôr os garotos mesmo agora, então. O Globo Esporte... Não, olha só. A minha questão, não é que eu não confio nos garotos. Eu gosto. É Bertor Araújo, Matheus Gonçalves. Acho que eles têm que ter espaço. Felipe Tereza, né? A questão é o treinador querendo boicotar o Flamengo, querendo botar um time totalmente misto e abandonando o brasileiro. É uma decisão que mostra que, tipo assim, ah, vamos tentar só a Copa do Brasil mesmo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Olha, o Michael treinou. Aliás, semifinal ainda e depois tem uma final. O Michael treinou. A notícia boa é o retorno do Michael, que deve voltar para a semifinal da Copa do Brasil. Tá já fazendo... Quarta-feira já? Será que joga o primeiro jogo? Acho que sim. Tá fazendo transição já, né? E a provável escalação do Flamengo, né? O Rossi no gol. E aí as dúvidas. Todas as posições têm dúvida. Varela ou Wesley, Fabrício Bruno ou Davi Luiz, Léo Pereira ou Cleiton, Alexandre ou Ayrton Lucas, Léo Ortiz ou Everton Araújo, Delacruz ou Pulgar, Arrascaeta ou Alcaraz, Gerson ou Lohan, Plata ou Matheus Gonçalves ou Henrique ou Gabigol. Então, todas as posições não há uma certeza de quem vai jogar. E isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim você ter essa questão de, tipo, preocupar com poupar. Já foi eliminado da Libertadores. É foco total agora. É porradaria. É pra... Irmão, é pau dentro. Vambora. Tem que botar o... Domingo e quarta, né? Faltando menos de dois meses, quase aí. Praticamente dois meses, né? É inacreditável, cara. É inacreditável. É. Agora, ainda sobre essa questão, porque a gente tá falando queira ou não de Copa do Brasil, de vaga de Libertadores, o diretor de competições da CBF tá analisando qualquer pedido dos clubes, desde que atenda o conjunto que seja o bem pra competição. Né? As datas da semifinais saíram e ele vai estar analisando pra depois informar. Só que aí tem uma situação importante aqui agora. O Atlético Mineiro entrou na briga a favor do Flamengo. Né? O Atlético Mineiro enviou um ofício à CBF pra tentar alterar a data do seu jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Informação é do jornalista Vene Casagrande, que inclusive me defendeu contra a ESPN ontem. O Vene foi muito justo, muito bacana. Foi. É? Foi. Falou o Gabriel... Muito ético. O Gabriel é formado, é jornalista, né? Preconceito... O Pilhado também, a Jovem Pan, te defendeu, que eu vi. Ah, é? Obrigado. Pô, um absurdo que o Flávio Prado... O Flávio Prado que faz live com ele lá, faz programa com ele lá. Absurdo. Foi no mesmo momento, foi nesse mesmo momento. Nesse mesmo momento. O Pilhado fala, não, é muitos desses... Porque o Flávio Prado disse o seguinte, eu não sou nada contra, é um novo, é moderno, é atual, esses caras aí têm que participar também, mas deveria ser feita uma coletiva para jornalistas e uma para o pessoal da rede social, da internet. Aí o Pilhado disse, não, esse... A galera ficou... O pessoal falando, representou o Papa, mandou muito bem, entendeu? Pergunta, meu amigo. E aquilo que você falou também, é apurar, apurar as informações. Flávio Prado, que é um jornalista, aliás, bom jornalista, é clubista lá de São Paulo, etc., mas sempre muito respeitado, mas faltou apurar a informação que você era jornalista. ele deu uma informação sem saber. Ele está falando de jornalista torcedor, mas ele é extremamente clubista, extremamente clubista, extremamente clubista. Exatamente. O pessoal falou que está travando um pouquinho, mas eu vou continuar aqui. Então, o Atlético Mineiro enviou um ofício à CBF para tentar alterar a data do seu jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, em formação do VN Casagrande. Assim como o Flamengo, a equipe mineira entende que pode ser prejudicada por conta da proximidade do duelo da Copa do Brasil com o término da data FIFA. Perfeito. Obrigado, Atlético Mineiro, dessa vez. Importante comprar a briga do Flamengo, importante que vocês lutem contra esses desmandos da CBF e do seu Edinaldo. O Edinaldo tem que acatar o desejo dos clubes. Ele já está destruindo as competições da CBF, que ela deveria zelar por elas, mas não. Eles querem beneficiar o Corinthians e, com isso, querem destruir as competições. E parabéns ao Atlético Mineiro, fazendo que os atletas corram o risco até mesmo de ficar de fora de uma partida tão importante como uma semifinal de uma Copa Nacional. Adversário do Flamengo, o Corinthians já se pronunciou afirmando ser contra a mudança de datas. O Vasco, adversário do Atlético Mineiro, ainda não se posicionou sobre o assunto. Espero que o Vasco entenda e queira jogar contra o Atlético completo, porque eu gostaria de ver somente o Corinthians sendo covarde na semifinal inteira dos quatro clubes, só o Corinthians covarde, covarde de atitude covarde do Corinthians, covarde, de time pequeno, de time pequeno, Alê, de time pequeno, que claramente na entrevista lá, o dirigente do Corinthians falou que não me importa se eles vão estar com nove a menos e querem jogar contra o Flamengo desse jeito. Eles estão desesperados, né, Gabriel? Eles estão sem dinheiro, a Copa do Brasil é a competição que mais paga, né? Então, assim, a gente sabe que tem interesses, inclusive, aí, né? Claro que a gente vai pôr a lesura do campeonato aqui, mas a gente sabe como funciona também o CBF, então a gente tem que cobrar, tem que ficar atento e o Atlético Paranaense, o Mineiro, desculpa, óbvio, é, com isso, até porque ele está nas três competições, ele tem semifinal de Libertadores também, agora vamos ver o Vasco, também estou pensando igual a você, o Corinthians de forma covarde, sim, e pode ser, olha, mesmo com o Tite, tá? Eu penso um pouquinho de frente de você, eu acho que o Flamengo vai ganhar do Corinthians os dois jogos, do jeito que for. É, mas o Tite, porra, cara, é, é vergonhoso, cara, a gente ter o, o Flamengo do jeito que está, a chance dele estar no comando contra o Corinthians é gigantesca, né? Imagina passar os trancos e barrancos pelo Corinthians, mas, porra, com dificuldade, se for vai ser assim, se for vai ser assim. O Flamengo tem condição de fazer, com um bom treinador, fazer um grande jogo, fazer dois grandes jogos, ganhar o Corinthians nos dois jogos e, cara, passar sufoco por quê com esse cara? Ultrapassado, entendeu? Não tem mais a menor condição de ser técnico do Flamengo, né? Eu, inclusive, eu separei aqui, Alê, para a gente estar debatendo algumas... Bom, o Diniz está falando aqui, corintiano, mas eu digo ouvido do Z4, tá? O corintiano que está falando aqui berra mais um pouquinho porque eu não consigo ouvir aqui de cima, ainda a zona do rebaixamento não dá para ouvir, tá? Inclusive, vou ocultar esse cidadão aqui porque realmente ele entra aqui só para trazer energia ruim para o Flamengo. Desculpa, Gabriel, te interromper, pode continuar. Pagarem o Hugo e pagarem o Mateuzinho, né? Que o Flamengo deveria ir para a FIFA, inclusive, para causar um transferbão, o Corinthians que não paga ninguém. Mas aí, olha só, o Neto, corintiano Neto, detonou o Tite, o Galvão ontem, eu já trouxe mais cedo, também detonou o Tite, né? Porque não tem uma jogada, mas o Galvão foi além, detonou o Gabigol Vila Cruz que não estão jogando nada e não estão mesmo, não estão jogando nada, tá? Então, a gente tem que reclamar do Tite, que é uma baba, é uma... Meu irmão, esse time do Tite que é uma... É uma vergonha, é uma coisa horrorosa, mas a gente tem que falar dos jogadores também. Muito disso é culpa desses jogadores pipoqueiros também, tá? O time do Flamengo, pipoqueiro, não quer jogar bola, que não chuta no gol, arame liso, ridículo, né? Então, no Donos da Vila Cruz, bola lá, o Neto falou o seguinte, o que você fez com o Flamengo neste ano mostra o quanto você deixou de evoluir como treinador. Não fez um gol no Penharol em 180 minutos, eu vou além, ô Neto, 200 minutos, acho, com o time que você tem, com os jogadores que você tem, é um time, o Penharol, grandíssimo, maravilhoso, mas do passado, não do presente, você foi incompetente, o Tite é incompetente, ele acabou com a seleção em duas copas, acabou. E só foi campeão no Corinthians, na bacia das almas, ganhando uma retranca maluca, e porque também tinha goleiro, Tinha goleiro, verdade é essa, quem foi campeão não foi o Tite, foi o goleiro, vale você lembrar, né? É, o Cássio foi muito bem naquelas oportunidades, ô Gabriel, ele acaba com a seleção, você muito bem lembrou, os seis anos do Tite lá, esse reflexo que você vê hoje, a dificuldade da reestruturação da seleção brasileira, passa muito pela escola futebolística que o Tite deixou lá, essa CBF, esse futebol hoje da seleção brasileira, deprimente, meu amigo, são seis anos, é uma era, tá? É uma era de Tite que ele consegue acabar com a seleção brasileira, tanto que a dificuldade do Tite por lá, e ele acabou com o Flamengo, imagina em seis anos de seleção, o que ele não fez, até para reestruturar, é muito difícil, é o que o Brasil está sofrendo dificuldades. Ale, eu não lembro, não sei se você pode me ajudar, você lembra do Walter Casagrande, o casão, você lembra dele, em algum momento na vida, ter criticado o Tite? Eu não me lembrava. Ou ele criticou já? Não, eu não me lembro. Não, eu não me lembro. Assim, é possível, mas realmente a imprensa tem um cuidado especial com o Tite. Sempre teve, em geral. Tem muito, é, isso, há políticos, sim, tem. Agora, independente disso, muitos treinadores, você percebeu também que quem me atacou, quem me atacou, quem andou me atacando nas redes aí, é ideais políticos parecidos com o do Tite, né? Então, o Tite, ele é um cara que ele tem pessoas, jornalistas que o defendem, porque tem ideais políticos iguais ao dele, né? Aqueles ideais políticos que a galera já sabe e que não tem nada a ver comigo, com o paparazzo, tem a ver de defender o Tite. Defendem ele porque ele tem o ideal político deles. O Casagrande saiu da casinha, tá? O Cazão saiu da casinha. Falou mal, é? O Cazão saiu da casinha. Cinei o Casagrande criticando o Tite. Tô aqui com a declaração do Casagrande, cara. Opa, vamos lá, vamos ver a declaração do Cazão, então. Citou até arrogância. Na derrota para o Penharol, no Maracanã, por 1x0, gol de Cabreira, na coletiva, depois do jogo, com a maior cara de pau, o Tite usou uma estratégia como se todos fôssemos imbecis, dizendo o seguinte, lá em Montevideo, nós vamos marcar gols, podem me cobrar. Pois bem, Tite, eu estou te cobrando a promessa que você fez. ele começou assim, a coluna dele no UOL, o Casagrande. Quase que me defendendo. Praticamente me defendendo. Gente, eu não entrei nessa seara para falar de esquerda e direita. Eu estou usando o exemplo porque ele é muito defendido pela parte da imprensa, que é de esquerda, porque eu acho que não tinha que misturar isso com o futebol. Muito, por toda a imprensa. Eu acho que foi ridículo. Muitos treinadores piores que o Tite são crucificados, né? É, exatamente. Então, o que acontece? Eu acho que não tinha que misturar. Melhores, desculpa, melhores que o Tite. Melhores, é. Treinadores melhores que o Tite. Exatamente. Não tinha que misturar a política com o futebol, mas eles misturam. E aí o Casagrande, ele continua. Pois bem, Tite, eu estou te cobrando pelo que você fez. Ele acaba fazendo meio que o que eu fiz, que foi cobrar o Tite pela... E vários jornalistas estão fazendo isso, comentaristas. Sim. Houve sim uma promessa, houve sim, de fato. Ele não usa a palavra... É... Foi muito boa. A minha pergunta foi muito boa. O Bruno Vicari, tá? Na ESPN, falou sobre isso, tá? Eu estava assistindo, eu te mandei o vídeo, o Bruno Vicari... A minha pergunta foi a mais relevante, né? Foi muito bem. Não, ele falou, ele falou a pergunta mais pertinente. Mais pertinente. Ele não quis bater de frente com a comentarista, mas ele... Você percebe que ele ficou incomodado e ele quis me defender, o Bruno Vicari. Ele fala, foi a pergunta mais pertinente. Não sei se foi... E de fato foi. É isso, realmente, ali no final. E o que ele também não está errado, ali no final. Tudo bem, normal. Isso, claro. Isso. Os torcedores do Penharol fechando a entrada da coletiva quando eu entro, quando eu faço assim, ó. É. Normal, você tem direito à sua pergunta. Eu vou perguntar... Aí o... Credenciado como jornalista, meu irmão. Meu irmão, eu gastei mais de 6 mil reais para estar aqui. Eu estou aqui em Buenos Aires ainda. Eu gastei uma nota preta para eu chegar na coletiva e levantar a mão e não me darem o microfone e ele levantar e sair. E eu fiz a minha pergunta, cara, eu tenho direito. Não tentem censurar o meu direito. O meu direito. Não vão ficar nessa de não me entregar microfone. Eu tenho o direito de perguntar. Será que é porque sabiam que eu ia criticar o Tite? Que eu ia fazer uma pergunta ofensiva? Né? No caso, quando eu falo ofensiva, é de partir para cima, de partir para o embate, de questionar. Eu tenho o direito... O jornalista, o jornalismo é isso, né, Gabriel? Começa com uma boa pergunta. Não é, meu amigo. Você fez. O Mauro César Pereira... Você foi defendido. Você realmente... O Mauro César Pereira com bandeira de melo após a eliminação por São Lourenço na mesma Libertadores. O Mauro César, ele vai para o embate. Ele vai para perguntas ácidas para cima do bandeiro. O bandeiro fica louco, enlouquecido com o Mauro César. Você lembra disso? Você lembra? Lembro, lembro. Então, o Mauro César estava errado? Não, ele estava certíssimo. Ele estava corretíssimo. Ele estava correto. Ele foi jornalista. Eu fui extremamente jornalista. Eu não xingo, eu não ataco. E eu falo assim, saiu o gol. De verdade, saiu o gol. Eu fiz o que o Casagrande está fazendo aqui. Eu vou continuar aqui, Alê. E só deixar claro aqui, né, Gabriel? Todos nós dos canais Paparazzo Rubro Negro somos jornalistas. Do canal Paparazzo Rubro Negro que não seja jornalista, que não seja, que não tenha formado, feito faculdade ou esteja fazendo, né? Só deixar bem claro. Tá me ajudando o Mengão? Olha só, rapaz. Ih, aí, ó. Eu estou aqui no hotel em Buenos Aires. Olha isso. Ih, rapaz. Eu estou aqui no hotel em Buenos Aires. Olha isso, cara. Olha, eu também. Que loucura, meu irmão. Cara, eu estou aqui no hotel fazendo a live contigo. Eu vejo a camisa do Flamengo aqui em Buenos Aires. Aí eu falo, cara, que isso, cara. Que loucura. Irmão. Sensacional. Irmão, aí o que eu vou te falar. O Casagrande continua. Se o Flamengo ficou mais com a bola, mas não concluiu uma só bola perigosa no gol do Penharol, onde está a superioridade? Foi contestando o Tite. Alguém se surpreendeu com a eliminação do Flamengo do Tite? Acredito que não. Qual foi a última grande partida do seu time, somando todos os torneios que estava disputando? Grande jogo, mesmo foi a vitória sobre o Palmeiras por 2x0 no Maracanã pela Libertadores. Não, foi pela... Copa do Brasil. Copa do Brasil, primeiro jogo. aí ele fala, não fez mais nenhuma partida soberana, tá? Ele disse que faria um ano sabático e que não treinaria nenhum time no Brasil, esperando uma grande equipe europeia, de preferência da Itália. Tite tinha certeza absoluta de que apareceria um grande time europeu, mas isso não aconteceu. Rejeitou o Corinthians, mas aceitou o Flamengo. E aos poucos, principalmente depois do título carioca, voltou a demonstrar arrogância, apontando o dedo para responder na coletiva e usando novamente o idioma Titeis. Cara, o Casagrande, eu nunca imaginei o Casagrande indo tão pra cima dele, falando que está usando o idioma Titeis. E é isso mesmo, o Tite não diz nada com nada na coletiva e usa o idioma Titeis, né? O Titica, na verdade. É, o Renato Maurício Prado diz, o canastrão de novela mexicana, de acordo com o Renato Maurício Prado. É, tem um elenco muito qualificado nas mãos e jamais conseguiu tirar o melhor tecnicamente de cada jogador. E mais, o Renato Gaúcho foi muito mais treinador no Flamengo do que o Titica. Ah, foi. Né? Então, eu não esperava, tá? O Casagrande partindo pra cima. O André Rizek também, aquilo que você falou, moralmente, já está demitido, tá? E ele sabe disso, né? Ele sabe disso. O pior de tudo é que ele sabe disso e vai continuar no poder, aliás. É, e qual a motivação que há nisso, né? Num profissional que sabe que está demitido moralmente e daqui a pouco definitivamente mesmo estará, né? Um elenco completamente sem confiança, né? Eliminado. Um elenco que sabe que vem jogando mal. Jogadores que também não entregam, tem que ser cobrados. A Rascaeta e Delacurus, por exemplo, não tem condição física, não deveriam nem ter entrado. Então, muitas coisas precisam ser explicadas, né, Gabriel? E, assim, postergar uma situação é pior. Se você está esperando uma derrota para o Atlético Mineiro para demitir, sabendo que tem um jogo quarta-feira, não faz sentido. Já demita logo, né? Já demite logo, né? Para poder tentar ainda alguma coisa, assim, não vai dar tempo de nada. Então, não vai vir um técnico de fora. É se tivéssemos uma solução caseira. Tipo o Felipe Luiz, assim como foi Carpegiani, Carlinhos, né? A gente tem isso agora. Trazer algum treinador agora, faltando dois meses, realmente, é uma loucura. A adaptação não teria tempo hábil para isso. É a primeira vez em anos, né? Desde 2020 que o Brasil não tem três representantes numa semifinal de Libertadores. E é a primeira vez desde dois mil e... É dezoito? Acho que é dezoito. Dezoito foi o Palmeiras contra o Santos, né? É. E a dezenove e o Flamengo. Vinte. Dezoito foi... Não, não. Contra o Santos. Foi River e Boca. Dezoito. River e Boca. É. Isso. Desde dezenove. Dezenove. Foi a primeira vez desde dezenove. 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 Que nem Flamengo, que Flamengo ou Palmeiras não estão na semifinal. Todos os anos teve ou Flamengo ou Palmeiras na semifinal. É a primeira vez que nenhum dos dois está na semifinal. Tá? Agora, Alê, pra gente fechar aqui. Terceira vez em seguida um Flamengo, Fluminense e Botafogo. É isso? Libertadores da América se o Botafogo vence esse ano? Botafogo é favorito. River... Nunca teve três caixões seguidas. River é muito mal. Quer dizer, vai ser a primeira. River é muito mal. Penharol é fraco. Botafogo vai amassar o Penharol. O Flamengo... Igual o Fluminense amassou o Olímpio. O Flamengo é que deu mole. E agora, pra gente completar, eu queria finalizar falando uma coisa aqui. Um absurdo, né? Adidas lançando camisas do Corinthians e a Puma lançando camisas do Palmeiras vendendo fora do país, fazendo divulgação, colocando em lojas das lojas da Puma e da... No caso da Nike, desculpa, Nike e a Puma, né? Corinthians e Palmeiras tendo suas camisas vendidas em todo o mundo. Em grande destaque nas lojas da Nike e da Puma. E... Né? Os caras vendendo, ó. Olha lá, no exterior, ó. Esportes, direct e tal. Os caras vendendo camisa do Corinthians, vendendo a camisa do Palmeiras e da Puma. E a Adidas prometeu ao Flamengo que a camisa do Flamengo seria vendida no mundo todo. A globalização. Eu estive em lojas da Adidas e Outlets da Europa, Alemanha, Itália, em todo lugar que você imaginar. França. Eu estive em todo lá quando eu viajei agora. Estive na Flórida, também nos Estados Unidos, agora, pra ver, procurar camisa do Flamengo nos Outlets e nas lojas da Adidas. Não tem camisa do Flamengo em lugar nenhum no exterior. A Adidas está sonegando as camisas do Flamengo, a globalização do Flamengo. É uma vergonha o que está acontecendo. A Adidas já está na hora também de ou fazer alguma coisa ou ralar do meu Flamengo. Porque não vende a camisa do Flamengo em lugar nenhum no mundo. Isso é uma vergonha. Isso é uma sacanagem. Uma sacanagem. O Flamengo tem que cobrar. O próximo presidente do Flamengo tem que cobrar a Adidas. O pessoal do Market tem que estar atento a isso, hein? O pessoal do Market tem que estar atento a esse depoimento do Paparazzi. É informação, na verdade. Vários lugares do mundo, em Europa, Estados Unidos, várias cidades. O Gabriel passou aí nos últimos meses nada de camisa do Flamengo. Enquanto outro material esportivo divulgando camisa dos rivais por todo mundo, hein? Isso aí realmente é complicado dessa forma, hein? Pois é, cara. O próximo globalizado é o Atlético Mineiro. Os colombianos já têm muitos atleticanos. E aí o Flamengo que tinha tudo para crescer cada vez mais internacionalmente, a Adidas não ajuda. E aí o próximo presidente, a próxima diretoria tem que cobrar da Adidas. Não adianta ter contrato alto com a Adidas, assinar contrato alto e não cobrar a globalização, não cobrar que tenha uma melhor logística para a venda de camisas no Brasil e no exterior. Isso é um esculacho, porra. Ah, e bloqueia esse Framax aí, chato pra caramba. É agora. Estou fazendo isso. Estou fazendo isso agora. Estou fazendo isso agora. Essa porra de time rebaixada aí, porra. Esculacho. Já foi. Estava fazendo exatamente isso. É isso. Vou para o aeroporto. É isso. Aqui por aqui também. Maravilha. Quase 40 minutos de live. Obrigado. Comentário fixado. Isso. Comentário fixado. Sempre estão aí os nossos patrocinadores, tanto do Canal 1 quanto do Canal 2. Agradecer a Superbet. Agradecer também a Sonora Acústica, o nosso advogado Bruno que faz o visto aí para todo mundo, que é o meu advogado, a Miléses Esportes, que eu viajei com a Miléses. Agradecer a Sunset Controle de Pragas, 15% de desconto para cupins e 10% para insetos e ratos. Está tudo aí no comentário fixado. Nosso portal paparazzobrunego.com.br E agradecer. Eu ia falar agora, se eu não espero molhar o bico, agradecer a mais cabelo. Está ficando bom. Boa, garoto. O teu ainda não está bom, não, mas o meu está ficando bom. Vamos com tudo. O meu também, o meu também, que está molhado. Acabei de tomar banho. Estou brincando contigo. Estamos juntos. Um grande abraço e vamos tentar recuperar. Valeu, rapaziada. Fora Tite. Fora Tite. Valeu. Fora. Flamengo e 8 horas da noite, Maracanã. Valeu, Gabriel. Obrigado pela participação. Por aqui também, agradecendo a presença de toda a gente, Rua Souza, Sportplace, Paparazzo. O Alê está muito mais calvo. O Alê hoje está bem melhor do que estava, gente. Você não tem noção. Está funcionando bem. Aqui. O Alê hoje está funcionando by